Como é que é YouTube? O Loner Johnny lançou um álbum chamado Ligação Tóquio. A música que vamos ouvir faz parte desse álbum. Olha, um cão. Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo. Minha gente, o meu nome é Rix e hoje, como eu vos disse, vamos ouvir Loner Johnny com uma música do seu álbum Ligação Tóquio, música essa que se chama Nirvana. Esta música tem a produção do Shylan e do Magoo. Mix também pelo Shylan, mas também pelo Krypta. Gente, vamos lá ouvir isto porque eu estou ansioso. Ainda não ouvi nenhuma música do álbum do Loner Johnny e esta vai ser a primeira. Chama-se Nirvana. Vamos escutar. Por acaso, ainda não ouvi o álbum do Loner. Tenho que ir a ouvir. Gosto das filmagens? Vida de artista fumou de problema. Yeah, yeah, yeah. Vida de artista fumou de problema. Yeah, yeah, yeah. O meu estilo é louco, o meu estilo é Cobain. Yeah, yeah, yeah. Eu estou no outro nível, eu estou no outro game. Olá, bitch. Não quinta-lhe agora, leva. Olá, bitch. Estou a fazer massa forever, vou focar. Eu acho que já tinha ouvido esta música até. Bitch. Mas este vídeo está do caralho, mano. Foda-se, puta de filmagens. Bora, Dallas, com a tua água. Mano, ganda style, fucking Loner Johnny, caralho. O meu estilo é louco, o meu estilo é Cobain. Eu estou no outro nível, eu estou no outro game. Mano, isto está muito fixe, caralho. Não quinta-lhe agora, leva. Bitch. Ele foi ao Japão para gravar esta merda, mano. Foda-se. Caguei para o caminho, leva. Boé da gente, mano. Boé da fixe, mano. As imagens, os planos que ele fez. Muito fixe, mano. A música eu já tinha ouvido e gosto da música. Mano, mas este vídeo, foda-se. Cheio de cultura japonesa, dinâmico. Mano, o Loner Johnny sempre ali a dar o acting à sua cena, mano. Ali a cantar a música e a fazer os gestos e tudo mais. Não, não quero o Flixit, obrigado. Como eu estava a dizer, o Loner ali a fazer os seus gestos, a fazer o seu acting, a dar a sua cena de músico ali no meio das pessoas em Tóquio. Ninguém conhece o Loner Johnny. Mas é bem engraçado como ele não perde a postura e mantém-se ali a fazer a sua cena. Também, vídeo curtinho, dois minutos. Mas, mano, acho que isto teve conteúdo, teve ritmo e isso foi bom. Eu quero ouvir tu que estás aí desse lado, meu mano, minha mana. Comenta aí embaixo, na caixinha dos comentários. Diz-me, o que é que tu achaste? Vou-te deixar o canal do Loner aí na descrição. Entra lá, espere-te ao conteúdo que ele tem lá no canal. E ouve a música dele nas plataformas digitais. Ou até mesmo, se tu gostas de criar música, cria música. Inspira-te em alguém. Cria coisas diferentes. Da minha parte, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito. E ativa a sineta delas notificaciones para não perderes o próximo vídeo. Deixa um like para o Loner Johnny, que ele arrasou. Ganda Loner. E da minha parte, mais nada a acrescentar, pá, mais nada a acrescentar. Muito obrigado aí pela companhia. Obrigado pelo carinho. Grande e forte abraço aqui do teu Mano Riggs. E eu vejo-te aí, a ti, num próximo vídeo. Fui!